Música Manhã de Vesta de volta para continuar falando do resultado das pesquisas eleitorais. O primeiro turno das eleições, que foi no último domingo, mostrou um resultado diferente do apontado pelas pesquisas, o que tem levantado debate sobre os possíveis motivos dessa discrepância. E você pode mandar suas perguntas sobre esse tema para a gente, pois quem vai esclarecer aqui as nossas dúvidas e o que você mandar para a gente também como mensagem é Karine Karam, sócia da marca Pesquisas. Bom dia, Karine. Olá, tudo bem meninas? Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Karine, vamos começar falando sobre o desempenho das pesquisas. Qual você acha? Como você acha que foi? Qual a sua opinião? É, eu acredito que tenha havido, de fato, existem duas teorias, né? Uma que houve um erro na metodologia, o outro que houve manipulação dos dados. Eu não acredito em nenhum dos dois cenários, assim, verdadeiramente. Talvez possam haver ajustes de metodologia, mas não acredito em manipulação de dados. Eu acredito, de fato, que a pesquisa, ela mede a intenção de voto, né? De fato, o comportamento do voto a gente só vai saber na urna. Toda pesquisa, ela sempre mede a intenção. Essa discussão sobre as pesquisas, ela existe a diversas eleições, né? E se a gente perceber, a minha teoria é de que, de fato, o consumidor, que nesse caso da pesquisa é um eleitor, ele mudou o seu comportamento, né? Ele refletiu sobre a sua escolha e mudou a sua opinião em relação à pesquisa. E isso fez com que tivesse uma discrepância em alguns estados. A gente fala muito dos estados e do presidente, onde houve um erro maior do que o erro de pesquisa mesmo, mas a gente esquece de falar que a gente acertou em 20 e tantos estados. A gente cravou o resultado dentro da margem de erro em 20 e tantos estados. E todos os institutos, se você perceber, eles tiveram um erro parecido. O que me leva a crer que, de fato, o eleitor mudou de opinião de domingo para o momento em que foram feitas as pesquisas. Pois é, no bloco anterior a gente apresentou as diferenças do que foi o resultado do que foram as pesquisas, com a oscilação principalmente no resultado do Bolsonaro, né? E aí tem se falado muito sobre o impacto do voto útil e do que está sendo chamado de voto envergonhado nesses resultados. O que você acha dessas duas expressões aí? Você acha que elas realmente podem ter sido, tem influenciado nesses resultados? Acredito bastante nessas duas teorias. Eu acho que o voto útil, né? A gente falou muito, essa foi uma narrativa muito do PT, né? De fazer um voto útil para definir a eleição no primeiro turno. Só que isso também tem um efeito colateral, né? O eleitor que estava escolhendo principalmente Ciro e Tebet como uma terceira via, quando percebe que o Lula estava com uma intenção de voto de vencer no primeiro turno, ele também antecipa o voto que ele faria no segundo turno no Bolsonaro para que o candidato que ele rejeita não ganhe. Então também pode ter tido essa evasão. E o voto envergonhado, ele existe, né? Os teóricos chamam muito isso de espiral do silêncio. E o que significa isso? Quando eu estou num ambiente onde as pessoas pensam diferente de mim, eu tendo a ficar mais silencioso, eu me expresso menos, né? Isso é o que as pessoas estão chamando de voto envergonhado. Onde eu não defino claramente, eu não digo claramente de que eu vou votar no Bolsonaro, eu deixo para fazer isso nas urnas. E isso dá, de fato, uma discrepância grande entre a intenção de voto, que é a pesquisa, e o comportamento real, que é o confirma na urna. E, Karine, quando você fala para a gente sobre a indecisão do voto, né? De domingo para segunda, você acredita que exatamente esse ponto tenha dificultado o trabalho dos institutos nas pesquisas? Eu acho que o perfil do brasileiro em eleição, ele é um perfil diferente, né? O jeito com o qual a gente vota, né? Você pega alguns países, onde a pessoa vota na direita, independente do candidato, vota na esquerda, independente do candidato. Os motivos que fazem o brasileiro votar ou não votar, são voláteis, a gente muda de opinião com relativa facilidade maior que alguns outros países, né? Isso também acontece em outros países. Então, mudar a minha intenção de voto é algo que não é tão difícil de acontecer num sistema democrático como o sistema brasileiro. Inclusive, também está tendo muitas pessoas que estão descredibilizando as pesquisas, né? Por dizer que elas não foram entrevistadas, né? O que dá para dizer com relação a isso? O que dá para dizer para essas pessoas que estão falando que não perguntaram para mim, então não tem a minha opinião aí dentro desse caldeirão? O que dizer sobre isso? Para essas pessoas que estão chateadas de não terem respondido a pesquisa, eu peço que elas respondam o censo demográfico do IBGE, que a gente não está conseguindo fechar o censo esse ano, porque tem uma taxa de recusa maior do que os anos anteriores. Então, essa é a chance de todo mundo ser entrevistado, a única. Porque, em geral, pesquisas são feitas amostralmente. E a amostra é um cálculo matemático onde a gente representa a população através de um número menor. Porque fazer uma pesquisa amostral é mais barata. Imagina no Brasil, que é tão grande, tão continental, toda vez que a gente for fazer uma pesquisa, uma pesquisa de consumo, por exemplo, a gente tem que entrevistar todo o público. É inviável financeiramente, é inviável em termos de tempo, é inviável. Então, a pesquisa é amostral. O próprio IBGE, que faz o censo a cada 10 anos, faz o PNAD, que é a Pesquisa Nacional para Mostragem Domiciliar, a cada dois anos para atualizar esses índices através de uma amostra. Então, a amostra é uma representação matemática do número de entrevistados que representam a população. Então, a gente representa em termos de classe social, em termos de região, em termos de gênero feminino, masculino, escolaridade. Então, essa amostra tem as mesmas características da população para representá-la. Quando a gente fala assim, essa pesquisa tem dois pontos percentuais de margem de erro, é isso que a gente está dizendo. Quando a gente diz que o Lula tinha 51% das intenções de voto com 2% de erro, significa que se eu entrevistasse todo mundo, o número do Lula estaria entre 49 e 53. Esse é o intervalo do erro amostral. O erro amostral é o erro que é diferente da população para a amostra. Então, pesquisa amostral é algo feito em todos os segmentos de mercado, no mundo inteiro. Descredibilizar a pesquisa é, para mim, um crime dos maiores que a gente pode cometer. Basta você perguntar para qualquer grande executivo de grandes empresas se ele é capaz de tomar decisão sem pesquisa. Como a gente, no Brasil, vai definir as políticas públicas sem os dados do IBGE, sem saber onde eu preciso de mais escola, onde eu preciso de mais policiamento, onde eu preciso reforçar postos de saúde, número de médicos. A pesquisa é vital para a definição de políticas públicas. Então, descredibilizar a pesquisa é uma ignorância, é um retrocesso que a gente não pode deixar acontecer. E, Karine, você acredita que não ter tido o censo em 2020 tenha dificultado ainda mais o processo de pesquisa? Poder pode, mas eu acho que a gente só pode ter certeza dessa hipótese se a gente olhar os dados do censo e a gente perceber que tiveram mudanças muito significativas no perfil da população. Se tiveram diferenças muito significativas no perfil da população, a gente pode afirmar que isso atrapalhou as pesquisas eleitorais. Mas eu acho que a gente deveria ter feito. A gente não pode permitir que o censo não seja feito. Isso é um patrimônio, isso é um bem. Os recursos públicos, que são tão escassos, eles são melhor geridos se você tiver pesquisa. Então, por favor, essa narrativa de que pesquisa não funciona só vai levar a gente para um lugar que não é o melhor lugar que a gente deveria estar. E, Karine, uma outra narrativa que também acontece é das pessoas que às vezes são abordadas pela pesquisa, mas não querem responder, seja porque estão com medo de dar seus dados, ou seja porque... Tem uma resistência, né, Márcia? Ou seja porque às vezes falam assim, ah, estou sem tempo, estou com pressa, não posso responder agora. Eu gostaria que você falasse um pouco também sobre essa segurança, né, de responder essas pesquisas, se existe aí algum... Se por acaso existem às vezes pesquisas que são falsas, como que a gente identifica, como a gente sabe que a gente está realmente respondendo a uma pesquisa segura, porque é importante responder justamente por isso, né, por tudo que você falou e para a gente ter certeza agora que a gente está indo para o segundo turno, vão haver mais pesquisas, né, a gente quer também ter essa segurança nos resultados. Então, eu acho que para a gente acabar com esse receio e também com essa resistência, talvez, de algumas pessoas, né, para realmente que elas respondam as pesquisas, né? Sim. Gente, no caso do IBGE, todo recenseador, ele tem um crachá com QR Code que você pode escanear e ver se aquele recenseador, ele é de fato um pesquisador, é credenciado pelo IBGE. Em pesquisas em geral, que as pessoas tiparam na rua, dificilmente no Brasil, tirando o censo, a gente faz pesquisa domiciliar, né? Ninguém vai abrir o domicílio para uma pessoa estranha fazer uma pesquisa, né? Isso é a primeira coisa, é estranho, né? Se acontecer, peçam um telefone da empresa, liguem e atendam no lugar público, atendam na porta da sua casa, enfim. As pesquisas na rua, que risco elas têm? Elas vão pegar o seu nome e o seu telefone? Não vai pegar dado bancário? E uma pesquisa pega isso, né? A pesquisa, ela pega simplesmente nome e telefone para poder fazer uma checagem depois se aquela pesquisa não foi fraudada. Então, pode se confiar, sim, principalmente no IBGE, você escaneia o QR Code e entra no site e você vai saber se aquele recenseador, ele é de fato verdadeiro, né? E Karine, quando a gente volta agora no resultado do primeiro turno, o Sudeste foi a região que a gente conseguiu estabelecer realmente o principal contraste, né? Entre as pesquisas e o resultado em si. Por que você acredita que ainda é difícil captar esse perfil das pessoas da região Sudeste e especialmente do movimento de direita, né? Que aparentemente teve um crescimento, mas que a pesquisa talvez não tenha conseguido captar tanto. É, eu acho que a gente precisa ouvir especialmente os especialistas, né? Dos grandes institutos de pesquisa eleitoral, como o IPEC, Datafolha. Eu acredito que todos os estatísticos dessas duas empresas estejam debruçados nesses dados para entender por que isso não foi captado. Precisa se mergulhar muito no perfil desse eleitor de direita para entender se ele está sendo representado na amostra. Eu não consigo te dar essa resposta, porque eu consigo te dizer o que eu faria, né? Se eu fosse responsável por esse projeto. Eu me debruçaria no perfil desse eleitor que a gente não conseguiu detectar para entender se ele está bem representado nas amostras que a gente está fazendo, né? Eu também, uma coisa que eu falei bastante na minha rede social, né? Eu acho que toda pesquisa quantitativa, ela é muito poderosa se a gente conseguir acompanhar com pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa, ela gera esses insights, né? Possivelmente, numa pesquisa qualitativa, a gente ouviria Ah, eu tenho vergonha de falar que eu voto no Bolsonaro Eu tenho vergonha de falar que eu voto no candidato Especialmente essa diferença aconteceu nos candidatos de direita, né? Eu tenho vergonha de falar que eu voto nesse candidato Esse voto envergonhado que a gente falou aqui Ele seria detectado numa pesquisa qualitativa Então, a pesquisa quantitativa, ela é muito poderosa Mas a pesquisa qualitativa, ela mede as subjetividades Ela mede as nuances Então, acompanhar a pesquisa quantitativa com pesquisas qualitativas Vai fazer com que a gente perceba esses movimentos Que talvez a gente não detecte E a gente pode ajustar no jeito de perguntar No formulário, né? No questionário Aonde abordar De que forma abordar Esses ajustes a qual ajuda a gente a fazer E, Karine, eu acho que já que você abordou aí Falou das pesquisas qualitativas e quantitativas Se puder explicar pro pessoal de casa, né? A diferença dessas duas, né? Pra gente saber identificar, né? De qual que a gente tá participando, enfim Qual que é a diferença entre as duas? A pesquisa quantitativa, ela é uma pesquisa amostral, probabilística Onde as quantidades são importantes, né? Quando eu digo que o candidato X tem tantos por cento das intenções de voto Eu tô falando de uma pesquisa quantitativa Estatisticamente representativa da população A Qualy, ela não tem esse propósito A Qualy, eu entrevisto 30, 40, 50 pessoas Do candidato A, do B, do C Das faixas etárias Das classes sociais, das diversas escolaridades E eu tenho uma conversa Eu falo sobre esse processo Como é que ele tá percebendo Aonde ele tem se informado Pra decidir que candidato ele vai votar Como ele se orienta De que forma ele se influencia Se ele vê o programa político É uma conversa, né? Ela tem um roteiro também Mas não é tão estruturado Eu posso variar esse roteiro mais facilmente Do que numa quantitativa Na quantitativa eu faço a pergunta E eu coleto a resposta A Qualy, ela permite essa subjetividade Eu permito que o entrevistado fale de assuntos Que eu não perguntei, né? E isso é que é muito legal dessa metodologia E Karine, quando você fala de subjetividade Isso me leva a pensar como cada vez seja mais difícil Para os institutos de pesquisa realmente traçar um perfil Considerando a nossa atual realidade, né? Inserção tecnológica Acesso à informação e à desinformação a todo momento, né? Mil e um estímulos Então realmente deve ficar ainda mais difícil Traçar um perfil e ter uma opinião específica Aquela coisa já definida, como você colocou É, eu vou ressignificar a sua palavra Eu não acho que seja mais difícil É possível Metodologia de pesquisa é algo A gente tem no Brasil Enormes especialistas Estatísticos maravilhosos Eu sou estatística Uma profissão que está cada vez mais valorizada Tanto no mercado nacional quanto internacional É possível Antropólogos, psicólogos Para definir as metodologias A melhor forma de perguntar A gente tem como definir metodologias que captem essas nuances Eu diria que é desafiador Não é mais difícil A gente tem muita competência técnica A gente tem a UERJ aqui no Rio, por exemplo A UFRJ em Minas A gente tem diversas faculdades de estatística A gente tem a ENSI, né? Que é uma própria faculdade de estatística do IBGE As faculdades públicas formam profissionais de estatística muito bem qualificados Para tomarem essas decisões e definir uma metodologia de pesquisa Que capte tudo isso O IPEA, o Datafolha A gente tem institutos muito renomados Com muita experiência Eu tenho certeza Que ainda que tenha acontecido algum fato Diferente do que a gente captava antes Esses institutos têm toda a competência técnica Para fazer ajustes nessa metodologia Para que isso aconteça com menos intensidade Do que aconteceu nessa eleição A Karine Caran, que é sócia da marca pesquisa E sou professora da SPM Karine, muito obrigada por ter conversado com a gente Esclarecido Eu acho que foi realmente esclarecedora a palavra essa Porque as pesquisas ainda são um mistério para muita gente Quem nunca respondeu Ou que fica realmente se perguntando Ah, mas quem que está sendo perguntado? Enfim, agora a gente conseguiu com isso tudo Que a gente conversou aqui hoje Os dados que o Vitor trouxe A nossa matéria E agora o seu bate-papo Eu acho que está bem claro O pessoal de casa Vamos responder as pesquisas agora do segundo turno Vamos responder as pesquisas do IBGE Fazer a nossa parte Entender como os profissionais estão preparadíssimos Como você colocou muito bem, Karine Para enfrentar esse desafio Isso aí, muito obrigada, Karine Obrigada, viu? Eu que agradeço, gente A única coisa que a gente não pode E não acreditar em pesquisa Essa narrativa a gente não pode permitir que aconteça Pesquisa é ciência E ciência a gente nunca pode deixar de levar em consideração Na hora de tomar uma decisão Obrigada, Karine E ó, para você que está em casa No próximo bloco A gente volta para a cozinha do Manhã Diversa Para ver a continuação da receita de hoje No Bora Arrangar Não sai daí E aí A gente volta para a cozinha do Manhã Diversa E aí E aí E aí E aí